Dão de Minas pra você nos assistir em HD. Corre lá. O assunto é com Murilo Rocha. E aí Murilo, qual que é? Além da live. Pois é, Lucas, Luciano, ouvinte, é mais um episódio daquela série que a gente sempre fala aqui, que é a justiça que tarda, justiça que falha, né? Amanhã vai ser julgado o ex-prefeito de Unaí, Antério Mânica, por um crime, gente, cometido em janeiro de 2004. A gente tá falando do assassinato de três fiscais da Delegacia Regional do Trabalho, ligada ao Ministério do Trabalho, e um motorista. Eles, em janeiro de 2004, em 28 de janeiro de 2004, eles estavam fazendo uma fiscalização na área rural de Unaí, fiscalização sobre trabalho escravo, fazendas de grãos que tem ali, né? Soja, milho, área ali que tem grandes plantações, latifúndios. E eles estavam fazendo uma fiscalização sobre trabalho escravo, esses três fiscais junto do motorista, quando foram cercados e assassinados. Na época, uma comoção nacional, logicamente, estavam a trabalho, fiscalizando trabalho escravo, foram cercados, caíram numa emboscada, e foram executados com vários tiros. Recaiu a suspeita, desde o começo das investigações, sobre os dois irmãos Mânica, Antério e Norberto Mânica, produtores de grãos lá na época. Já houve julgamento, já foram condenados, o Norberto, o Antério, a justiça anulou um desses julgamentos, o do Antério Mânica, e agora, amanhã, vai ser julgado de novo por essa execução bárbara contra funcionários da Delegacia Regional do Trabalho, que estavam fiscalizando justamente o trabalho escravo nos latifúndios da região. Era um crime que era para ser investigado e julgado de forma exemplar, pela natureza do crime, pela brutalidade do crime, e até pelo exercício que os fiscais estavam ali no momento, praticando, mas até hoje, 18 anos, a gente está falando de 18 anos e meio após o crime, ainda não temos uma solução. Um dos irmãos já assumiu, o Norberto Mânica, falou que o outro irmão, o Antério, que já foi prefeito de Unaí, e depois do crime, ele foi eleito prefeito. Falou que o irmão não tem nada a ver, mas o irmão foi condenado, mas a justiça anulou essa condenação, e amanhã, como o Ministério Público recorreu dessa anulação da sentença, amanhã vai ter um novo julgamento, e que, enfim, a justiça possa ser feita, e os responsáveis, os mandantes por esse crime, possam ser punidos, caso haja o entendimento que os dois são mandantes, e todas as evidências, na ocasião, levavam a essa conclusão que os irmãos Mânica, que são sócios, são produtores, grandes produtores da região, teriam sido os dois os mandantes dessa chacina. Então, todo mundo de olho nesse julgamento amanhã, para ver se, enfim, a justiça pode ser feita. Mas é impressionante, já falei isso aqui outras vezes, em outros casos, né? Quando a justiça demora tanto tempo quanto nesse caso, perde o sentido, né? Ela já falhou, já errou, já deu errado. Mas, de qualquer forma, esperamos, sim, que amanhã ainda possa ser feita a justiça, nesse caso, dos fiscais da Delegacia Regional do Trabalho, e também do motorista da DRT, aqui de Minas, que foram assassinados lá em 2004, numa emboscada. Outro assunto relevante, importante aqui, que a gente tem acompanhado de perto, mineração da Serra do Curral. A gente falou de várias denúncias, várias irregularidades que estão surgindo a cada semana, né? Cada dia tem uma nova irregularidade, cercando esse caso na mineração da Serra do Curral. E hoje, a agência pública, através da ótima repórter, a Alice Maciel, traz mais uma denúncia importante, e relevante, que a nova diretora, a nova presidente do IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, aqui de Minas Gerais, uma funcionária reconhecida, de carreira, né? Lá do IEFA, inclusive, assim, super competente, a arquiteta Marília Machado. Ela já ocupou cargos estratégicos no IEFA, inclusive, mas ela foi nomeada a nova presidente há pouco mais de duas semanas, foi exonerada o antigo presidente do IEFA, mas ela, Marília, tem um problema aí. Ela é prima, de primeiro grau, do diretor-presidente da Tamisa, a mineradora que está interessada aí, está interessada? Não, né? Já conseguiu a licença aí, pelo Copan, para minerar aí na Serra do Curral. Então, olha só que situação, no mínimo, esdrúxula, tem que ser revertida, né? A pessoa que foi escolhida para ser a nova presidente do IEFA, vamos lembrar que é um processo de tombamento aí da Serra do Curral, em andamento, que depende muito da análise do IEFA, de pareceres do IEFA, vai ser comandado por uma prima do diretor da empresa mineradora que tem interesse em minerar na Serra do Curral. Como eu disse, ela é uma profissional que tem uma trajetória, que não há problemas na trajetória dela, é competente, é reconhecida para ocupar esse cargo de presidente do IEFA. Mas, a pergunta é, teria ela que ser nomeada neste momento? Ela, que é prima de primeiro grau de um diretor da Tamisa, é no mínimo estranho, faltou, faltou tudo ao governo Zema nesse caso aí, né? Talvez, por mais que ela seja competente e tal, não ficaria bem, por exemplo, qualquer decisão que ela tomar a partir de agora vai ser colocada sob suspeita. Então, para o bem dela, para o bem do processo, essa indicação tem que ser revertida, né? Não tenho nada contra a profissional, pelo contrário, tenho uma carreira de serviços prestados aí ao IEFA, já conversei com pessoas ligadas ao meio, é uma pessoa competente, eu por acaso até a conheço pessoalmente, mas de uma outra circunstância e não tenho dúvida nenhuma do caráter dela, da seriedade dela, mas, para a lisura do processo neste momento, é ela tendo esse parentesco, né? De primeiro grau, é uma prima de primeiro grau do presidente da mineradora, interessado, diretor da mineradora, não, vamos dizer, não é legal, né? Legal que eu chego assim, não é o ideal, não é a situação ideal, tira qualquer lisura aí do processo, qualquer decisão que for tomada, ela vai ser questionada por isso, justamente por esse parentesco. Então, acho que é uma situação que tem que ser revertida aí, como eu disse, situação essa que foi trazida e confirmada aí pela agência pública através da repórter Alice Maciel. É isso, Lucas, Luciana. Murilo, falando desse caso da chazina de Unai que a gente trouxe aqui nas nossas manchetes e também aí nessas...